Amendoi Toss 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 Maio 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Espero 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 Certo 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 Objectivo 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 Empresa Importante Importante Paz Amendoim Tosse Tosse Maio Maio Dor de cabeça Dor de cabeça Espero Espero Certo 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 Objetivo Objetivo Empresa 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 Importante Importante Paz Paz Tímido 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 Outro 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 Mover 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 Maio 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 Helicóptero 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Qualquer pessoa Qualquer pessoa Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Varrer Varrer-se 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 Atrás 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 Tímido 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 Outro 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 Mover Mover Meio 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 Helicóptero 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 Doivul Two Doivul Toivul Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Avise prévio. Avise prévio. Varreres. Varreres. Atrás. Atrás. Frequentemente. 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 Sobre. 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 sobre milagre 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 louco 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 servir 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 viagem 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 caminhava 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 momento 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 tor 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 por que por que por que por que por que Frequentemente Frequentemente Sobre Sobre Milagre Milagre Louco Servir Servir Viagem Viagem Caminhada Caminhada Momento Momento Tor Tor Porquê Porquê Rosa 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 Universidade 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 Martelo 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 Lágrima 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 Só 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 Tamanho 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 Emdida 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 Olavo Olavo Ao lado Ao lado Academia 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 Ainda 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 Rosa Rosa Universidade Universidade Martelo Martelo Lágrima Lágrima Só Só Tamanho 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 A medida A medida A medida Ao lado Ao lado Academia 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 Ainda Ainda Comparecer 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 Engenheiro 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 Puxares, puxares, muito, 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 emprestar, 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 empre Parulhento Aventura 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 Perdão 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Comparecer Comparecer Engenheiro Engenheiro Puxar Puxar Muito Muito Emprestar Encontrar 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 Parulhento Parulhento Aventura Aventura Perdão 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 Desde a Desde a Preferir 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 Espalhar 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 Castelo 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 Inteligente 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 Doce 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 Pertencer 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 Pedir Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Qualquer 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 Manter 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Preferir Preferir Espalhar Espalhar Castelo 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 Inteligente Inteligente Doce Doce Pertencer 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Qualquer Qualquer Manter Manter Seis tu Seis tu Seis tu Saco 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 Chinês 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 Entrar 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 Ganho 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 Ladra-o 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 Estrangeiro-me 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 Aldeia Aldeia Taal 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 País 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 Restaurar 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 Saco Saco Chinês Chinês Entrar 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 Ganho Ganho Ladra-o Ladra-o Estrangeiro Estrangeiro-me Estrangeiro-me Aldeia 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 Tal Tal País 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 Restaurar 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 Somente 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 Grande 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 Jiléa. 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 Chaco. 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 Cuidado. 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 Criança. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Criança. Criança. Cronograma Cronograma Crupa 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 Somente Somente Grande Grande Geleia Geleia Chato Chato Cuidado Cuidado Criança Criança De várias De várias Lado fora Lado fora Cronograma Cronograma Culpa Culpa Cozinha 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 Areia 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 Lado 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 Tont 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 Próprio 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 Crida 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 Crisir 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 Oitavo Cozinha Cozinha Areia Areia Nava Nava Tonte Tonte Legal Legal Próprio Próprio Querida Querida Corrigir 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 Geral Geral Oitavo Oitavo Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Sem Sem sem, 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 batata, 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 febre, 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 fe PASTA DE DENTES DAR 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 ABRAÇO 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 EMERIA EMERIA A maioria há. A maioria há. Oceano. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Sem. Sem. Batata. Batata. Febre. Febre. Falha. Falha. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Dar. Dar. Abraço. Abraço. A maioria há. A maioria há. Oceano. Oceano. Sétimo. 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 Greve. 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 Solo. 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 Faculdade. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Por quê? Placa. 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 Apesar. 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 Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Leva. 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 Sétimo. 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 Greve. Greve. Solo. Solo. Faculdade. Faculdade. Décima primeira. Décima primeira. Por quê? Por quê? Placa. Placa. Apesar. Apesar. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Leva. Leva. Acidente. 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 Parabéns. 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 Para abans. Restejar. 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 Film. 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 Retorna. 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 Pesado. 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 IC. 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 Pacote. Pacoce. 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 Silva. 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 selva vários 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 acidente acidente parabens parabens rastejar rastejar filme filme retorna retorna pesado pesado IC IC pacote pacote selva selva vários vários maravilhos amarbo 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 perfeito 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 levantar 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 frase 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 diferença 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 Casal 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 Partida 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 Frustrar 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 Gastar 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 Nervoso 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 Amarbo Amarbo Perfeito Perfeito Levantar 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 Frase Frase Diferença 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 Casal Casal Partida Partida Frustrar Gastar Gastar Nervoso Nervoso Quadrinho 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 Diariamente 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 Consertar 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 Medo 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 Nunca 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 Galicioso 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 Grau 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 Assustado 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 Mordida 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 O O O O Quadrinho Quadrinho Diariamente Diariamente Concertar Medo Medo Nunca Nunca Delicioso Delicioso Grau Grau Assustado Assustado Mordida Mordida O O De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Contra 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 Sniurita 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 Urussairo 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 Bolha 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 Máquina 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 Crescer 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 Preencher 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 Público 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 Classe 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 De qualquer forma De qualquer forma Contra Contra Senhorita 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 Russeiro Russeiro Bolha Bolha Máquina 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 Crescer 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 Preencher 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 Público 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 Classe 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 Escalar 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 Aceita 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 Vizinho 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 Cola 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 Útil 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 Desenhar 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 Lavandoria 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 Lavandria Nós 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 Cultar 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 Dicionário 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 Escalar Escalar Aceita Aceita Vizinho Vizinho Cola Cola Útil 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 Desenhar 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 Lavandria 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 Nós Nós Cultar Cultar Dicionário Dicionário Podria 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 Moderno Moderno Fornecem 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 Quadra 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 Já 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 Auto 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 Estúpido 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 Aranha 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 Pent 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Poderia Poderia Moderno Fornecem Fornecem Quadra Quadra Já Já Alto Alto Estúpido Estúpido Aranha Aranha Pente Pente Mercado Mercado Prémio 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 Março 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 Mente 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Cussar Arranhão Arranhão Cussar 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 dividir cansado armário de roupa armário de roupa ler 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 onze 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 prémio prémio março março mente mente cursar arranhão cursar arranhão segundo segundo dividir dividir cansado cansado armário de roupa armário de roupa armário de roupa ler ler onde 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 seu 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 maneira 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 Desenho animado. Trabalhos. Trabalhos. Trabalho Sentar 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 Trancar 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 Vai 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Grama 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 Balanço 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 Seu Seu Maneira Maneira Desenho Animado Desenho Animado Trabalho Trabalho Sentar Sentar Trancar 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 Vai 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Grama Grama Balanço 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 Malvez 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 Tesouro História 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 Deve 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Língua 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 Melhores 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 Reparar 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 Ambulância 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 Asidar Azidar 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 Me ver Me ver Tesouro Tesouro História História Deve Deve Além disso Além disso Língua Língua Melhores Melhores Reparar Reparar Ambulância Ambulância Azidar Azidar Por favor Por favor Por favor Por favor Confundir 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 Dormir 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 Morto 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 P Presa Presa Dentro 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 Ocultar 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 Que 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 Penso 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 Aluno 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 Por favor Por favor Confundir 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 Dormir Dormir Morto 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 Pressa Pressa Dentro Dentro Ocultar 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 Aluno Lago 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 Garagem 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 Trimestre 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 Junte-se 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 Até 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Senhor Ensinar 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 Encontro 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 Pensar 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 Lago Garagem Garagem Trimestre Trimestre Junte-se Junte-se Até Até Confiar em Confiar em Senhor Senhor Ensinar Ensinar Encontro Encontro Pensar Pensar Esperar 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 Morciaria 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 Vesibol 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 Também 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 Assim 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 Assim, passatempo, 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 reclamar, reclamar. Reclamar, 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 rapidamente, 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 rapid Trazer Ambos Esperar Morciaria Morciaria Vesibol Vesibol Também Também Assim Assim Passatempo Passatempo Reclamar Reclamar Rapidamente Rapidamente Trazer Trazer Ambos 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Habito 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 Mesa 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 Terrível Terrível Acordado 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 Rápido Rápido Coragem 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 Gravata Gravata Ouvir 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 Através 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 Muito pequeno Muito pequeno Hábito Hábito Mesa Mesa Terrível Terrível Acordado Acordado Rápido Rápido Coragem Coragem Gravata Gravata Ouvir 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 Através Através Troca 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 Claramente. Graduado. 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 Teatro. 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 Contundente. 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 Pausa. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Construir. 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 Ignorar. 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 Troca. Troca. Claramente. 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 Graduado Teatro Teatro Contundente Contundente Pausa Pausa Em breve Em breve Agência dos Correios Agência dos Correios Construir Construir Ignorar Ignorar Conteres 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 Cada Cava Privado 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 Dedo 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 Vestem Vestem Casar 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 Círculo Círculo Espirrar 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 Guia 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 Quarto 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 Conter. Conter. Cava. Cava. Privado. Privado. Dedo. Dedo. Vestem. Vestem. Casar. Casar. Círculo. Círculo. Espirrar. Espirrar. Guia. Guia. Quarto. Quarto. Perdoar. 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 Poema. 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 Perido. Perido. Pared. 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 Tiro. 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 Deitar 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 Difícil 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 Movimento 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 Croa 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 Capitão 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 Dor 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 Perdoar Perdoar Poema 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 Pared Pared Tiro 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 Difícil 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 Movimento Movimento Croa 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 Capitão 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 Dor 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 Solgave 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 Respeito 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 Contar 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 DIFERENTE 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 CIDADE 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 QUER 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 REGISTRO 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 LOBO 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 OBO SINIFICAR 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 SIGNIFICAR SINIFICAR ÓDIUM WÓDIUM Ódium Ódium Salgado Salgado Respeito Respeito Contar Contar Diferente Diferente Cidade Cidade Quer Quer Registro Registro Lobo Lobo Significar Significar Ódium Ódium Apreciar 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 Passar 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 Gritar 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 Guarda-chuva 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 Meta-chuva 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 Brato Expressar 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 Sangue 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 Suave 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 Corrida 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 Apreciar Apreciar Passar Passar Gritar Gritar Guarda-chuva Guarda-chuva Metade 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 Barato 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 Expressar Expressar debate Uma Montez Cuidado Este é o seu Per hectare Perdão DeTON Duap Usar diagonais Campo 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 Golpe 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 Pots 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 Do que 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 Em Lobro Flar 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 Peça 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 Rechar 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 Óleum 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 Preguiçoso 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 Campo Campo Golpe Golpe Pote Pote Do que Do que Do que Em Lobro Em Lobro Flar Flar Peça Feça Feça br Arrad Peça Peça Arrad Arrad Peça Arrad Peça Preguiçoso Favor 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 Confortável 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 Crio 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 Espaço 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 Diligente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Caverna 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 Dinheiro 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 Ensolemado Ensolemado Ensolarado Ensolarado Estranho 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 Favor 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 Confortável Confortável Crio Crio Espaço 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 Diligente Diligente Por aí Por aí Caverna 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 Dinheiro Dinheiro Ensolemado 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 Estranho 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 qual 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 cega 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 continuar 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 favorito 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 Vela 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 Deixei 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 Gosto 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 Juntos 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 Lagoa 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 Conforme 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 Segue Continuar 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 Favorito Favorito Vela 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 Deixei 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 Gosto Gosto Juntos 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 Lagoa 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 Conforme 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 Sempre 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 Ilha Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Visão 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 Globo 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 Palácio 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 Museu 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 Estes 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 Briante 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 Famoso 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 Sempre 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 Ilha 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 Algum 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 Palácio Museu Museu Estes Estes Brilhante Brilhante Famoso Famoso Banheiro 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 Ciência 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 Machucar 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 Entrada 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 Remédio 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 Erro 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 Mulher T Cerél Jar Contra Penso Lenço 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 Valioso 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Banheiro Banheiro Ciência Ciência Machucar Machucar Entrada Entrada Remédio Remédio Erro Erro Colheita Colheita Lenço Lenço Valioso 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 Mais distante Mais distante Mais distante Escolher 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 Interessante 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 Oposto, 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 friado, 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 introduzir. Introduzir, introduzir, introduzir. Linha, 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 linha. De praia, de praia. De praia. Sulitário. 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 Costa. 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 Salve. 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 Escolher. Escolher. Interessante. Interessante. Oposto. Oposto. Friado. Friado. Introduzir. Introduzir. Linha. 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 Costa. Salve. Salve. Pegue. 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 Desejo. 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 Computador. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Taxi. 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 Explicar. 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 Sombrio. 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 Problema. 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 Ruz. 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 Banho. 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 Pega. Pega. Desejo Desejo Computador Computador Lidar com Lidar com Táxi Explicar Explicar Sombrio Sombrio Problema Problema Ruz Ruz Banho Banho Compartilhar 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 Recusar 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 Contagem 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 Discutir 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 Basquetebol 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 Capaz 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 Secum 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 Scenarium 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 Estilista Envergonhado 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 Compartilhar 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 Recusar 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 Contagem 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 Discutir 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 Base Basquetebol Base 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 Ceco E Penha Editing Cenário Estilista Estilista Envergonhado Envergonhado Par 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 Bastante 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 Recioso 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 Permitir 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 Ordem 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 Isto 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 Passado 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 Excitares Chão Lançar 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 Par Par Bastante Bastante Recioso Recioso Permitir Permitir Ordem Ordem Isto Isto Passado Passado Excitares Excitar Excitar Chão Chão Lançar Lançar Causa 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 Acima 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 Entre Unha 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 Dimitzi 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 Honesto 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 Descasca 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 Osso 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 Arrumado 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 Pessoa 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 Causa Causa Acima 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 Entre Entre Unha 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 Dimitzi 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 Honesto 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 Descasca Descasca Osso 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 Arrumado 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 Pessoa 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 Bravo 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 Estação 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 Esqueço 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 Boa 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 Sujeito 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 Esqueço 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Menção 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 Durante 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 Alguma coisa 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 Estação Esqueço Esqueço Boa Boa Sujeito Sujeito Exceto Exceto Por sorte Por sorte Menção Menção Durante Durante Alguma coisa Alguma coisa Discurso 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 Mau 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 Sicar de pé Sicar de pé Ficar de pé Ficar de pé Precisar 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 Compreendo 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 Presente Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Brilho Brilho Escapar 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 Silencioso 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 Discurso Discurso Mal Mal Ficar de pé Ficar de pé Precisar Precisar Compreendo Compreendo Presente Presente Dor de estômago Dor de estômago Brilho Brilho Escapar 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 Silencioso 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 Poeira 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 Calma 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 Perigoso 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 Vista 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 Lista Vista Vista Minguem 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 Acreditam 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 TURNAR-SE FORMA TRADICIONAL PUEIRA CALMA PERIGOSO PERIGOSO LISTA LISTA NINGUÉM ACREDITAM ACREDITAM DEVENDA DEVENDA TURNAR-SE TURNAR-SE FORMA FORMA TRADICIONAL TRADICIONAL PERES 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 VACHO 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 JOURNAL 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 RICU 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 Rico Amigáveis 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 Div 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 Detinham 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Conhecer 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Parece Baixo Baixo Jornal Jornal Rico Amigáveis Amigáveis Devo Devo Gatinho Gatinho Com um ouro Conhecer Conhecer Qualquer coisa Qualquer coisa Rocha 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 Prática 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 Chadiab 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 O Suficiente O Suficiente O suficiente O suficiente Cedo 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 Negrau 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 Cola 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 Empurrar 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 Vida 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 Primeiro 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 Rocha 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 Prática 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 Chateado Chateado O suficiente O suficiente Cedo Cedo Negrau Negrau Uso Técnico Ese Ese Prática O que é isso?